Padre Oliveira, o apocalipse começou. Os fiéis não serão poupados nessa destruição. Olá irmãos, bem-vindos à família, canal Emílio de Servo de Maria. Peço que adiante a sua curtida no vídeo como sinal de caridade pelo trabalho prestado, seu compartilhamento para ganhar um mérito de evangelizador e seu comentário que é muito importante para mim e para este ministério. Vamos levar Jesus e Maria através de vocês? Deus vos recompense mil vezes. Grande abraço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima. Tudo bem irmãos? Bom, essa profecia do Padre Oliveira que eu estou trazendo aqui para o canal, eu ainda não tinha falado sobre esta profecia, não tinha trazido aqui para todos. Para quem não conhece o Padre Oliveira, ele é um sacerdote aqui do Brasil, vive no Rio Grande do Sul e há anos, desde o início dos anos 2000, recebe de Deus visões místicas e revelações proféticas, a qual já trouxe aqui no canal vários relatos de profecias do Padre Oliveira. Esse relato que eu irei fazer agora foi datado do dia 5 de junho de 2015 e ela se chama As 27 Estrofes. Está relacionado, meus irmãos, com o futuro do mundo, com o fim dos tempos, com o fim do mundo, porque se trata de um poema que foi ditado ao Padre Oliveira em um êxtase que o mesmo teve nesta data. Bom, este foi o mais enigmático dos fenônomos que já vivi, diz o Padre Oliveira. Após tomar um banho, rezar e jantar, sentei-me para descansar um pouco, diz ele. O clima era bom e eu me sentia muito bem. Me peguei divagando em meus pensamentos, agradecendo a Deus pelo dia. Após tomar este banho, foi aí então que entrei em um estado de consciência alterada. Creio que foi o tipo de êxtase, semelhante ao que eu tive uma vez em 2006, durante um retiro onde Jesus me disse três coisas que hoje já se cumpriram. Aqui devo classificar o fenômeno como locução interior, diz o Padre. Ouvi uma voz, creio firmemente ser de um anjo, pois o sentimento era de profunda segurança. Não consegui discernir se era o meu anjo da guarda ou um outro enviado pelo Senhor, pois não vi a imagem, apenas ouvi sua voz. Ele pediu que eu escrevesse tudo o que diria. O fenômeno pareceu durar para mim cerca de meia hora. No entanto, ao fim já haviam se passado quase três horas, o que me deixou confuso pelo lapso temporal. E o poema que o anjo trouxe para o Padre Oliveira, esse poema profético, diz o seguinte Ó profeta, lê os sinais dos tempos, e transcreve numa palavra velada, para apenas os destinados ao discernimento dos espíritos, compreenderem seu sentido e força. O Padre Oliveira disse que, depois de dizer isso, houve um tempo de silêncio, e em seguida retomou a fala, e só parou quando terminou, o que me fez pensar que os versos iniciam a partir daqui. Então o anjo continuou. O mal cresce e caminha na escuridão. Poucos são os que conhecem, poucos são os que encontrarão. A sombra que caminha entre vós se chama cisma, divisão. Aquele que defende o ímpio e bate no justo, não vê nem escuta. O soberbo que se diz santo, na cegueira de seu orgulho, é o primeiro que cairá na luta. O ancião que entende a palavra, avisa. O jovem sábio, denuncia. Ambos caem pela força do golpe daquele que instiga. O que se diz livre se une ao que se diz sob o julgo das regras, pois ambos são atormentados pelo mesmo mal que surge das trevas. O rebanho será dispersado. O pastor ficará isolado. Nem mesmo os mais fiéis serão, nesta destruição, poupados. O coração do bom ficará confuso. O coração do ímpio se regozijará. A loucura do ouro tomará o seu espaço e o filho do erro livremente caminhará. A tristeza e a fúria virão. Como se nunca ouviu dizer, desejarão a morte, mas desejarão não ver. Aquilo que esperavam acontecer. O cajado está no chão. A casa do rei vazia está. Pois o senhor da verdade que ali morava não tem mais onde acampar. Com o quarto vazio da sala de trás, assim está o coração do pai. Por isso segue o conselho de perversos e já não sabe mais aonde vai. Tudo isso será a causa de ira daquele que julga e os portões do Hades se abrirão, colocando almas santas em fuga. Mas eu chamei pelo nome. Os filhos deste tempo serão como o farol à noite escura e para as almas um alento. Deverão se aliar com as milícias do alto e forjar suas almas sem medir o cansaço. Pois serão estes as pedras daquele que lavra a montanha. A força para a derrota daquele que engana e a lua estará cheia. E nesta semana os olhos não deverão dormir. Pois após a queda do mal, uma vigília deverá surgir. Aqueles que foram chamados, os seus deverão convocar, para no tempo do escuro seus filhos com eles vigiar. Lágrimas falsas cairão e o cortejo fúnebre esconderá a alegria dos presentes. Mas esta alegria será transformada em luto maior, se as sentinelas forem ausentes. Quem bem leu as palavras desta profecia já compreendeu o mal que está por vir e o mal que já aconteceu. Preparado deves estar para as trevas que irão surgir. E sentinela forte deves te tornar, para que o outro mal pior não consiga vir. A profecia escutada fará vir a paz. A rejeição da mesma trará a desgraça daquele que não sabe o que faz. Aquele que diz esta profecia sabe o que leu nos sinais. Diz a verdade e espera que o irmão compreenda claro como a luz nos vitrais. A luz chegará, o mal será derrotado. Os filhos deste tempo se perguntarão. Afinal, não será este o nosso real mandato? Desde quando a treva foi maior que a luz? Não se deixe enganar pelo discurso daquele que seduz. O tempo já chegou e começaram. Os tempos de dor e fúria. Somente aquele que abriu os olhos passará pelo buraco da agulha. O Senhor já preparou a aprovação do nosso tempo. E as terras do sapato verão a força da tempestade e do vento. Mas a árvore que suporta o temporal se torna forte e invencível. Aquele que ouviu a profecia e a compreendeu terá novamente o coração sensível. E tu, profeta, prepara a alma para o sofrimento e a dor. Serás maltratado e perseguido porque dissestes tudo com fervor. Depois de três tempos e um quarto de tempo, virá tua paz. Serás lembrado como profeta, ainda que alguns te vejam como mero rapaz. Fecha o livro e descansa. Aguarda firme na viva esperança. Daquele que te diz as palavras, não perde a confiança. Oi meus irmãos, bom, o que é que vocês acharam dessa profecia do anjo ao padre Oliveira sobre as 27 estrofes do apocalipse dos fins dos tempos? Entendo que nós ficamos preocupados com o apocalipse, com os sinais dos tempos e com a destruição iminente. No entanto, é importante, irmãos, lembrar que existem diversas interpretações sobre esse tema. E ninguém pode prever com certeza absoluta quando ou como ocorrerá. Bom, o meu papel aqui para vocês é trazer informações com muita tranquilidade. Válido lembrar também que ao longo da história, muitas pessoas já especularam sobre o fim do mundo. Mas a humanidade ainda continua existindo e se adaptando. As novas regras. Mas nem sempre nós somos obrigados a seguir essas regras. Nós devemos seguir as regras que a igreja nos impõe. É importante buscar fontes confiáveis, cuidados com os falsos videntes, como o padre Gabriel Vilaverde desmascarou uma recentemente, e se informar sobre o assunto, mantendo a calma e o equilíbrio espiritual. Se você está enfrentando sentimentos de medo e preocupação excessiva, talvez seja útil, meus irmãos, conversar com um profissional de saúde, para não ficar traumatizado com tantas informações. Lembre-se que cada religião tem a sua interpretação com relação ao apocalipse. E se você é um fiel, busque orientação junto ao seu líder espiritual, ou seja, um sacerdote, o seu diretor espiritual, para encontrar conforto e esclarecimentos mais específicos sobre o assunto. Deixe sua curtida. É muito importante. Ajude esse trabalho. Ajude a mensagem do padre Oliveira a se difundir pelo mundo. Olá, irmãos. Bem-vindos à família, canal Emílio de Servo de Maria. Peço que adiante a sua curtida no vídeo como sinal de caridade pelo trabalho prestado, seu compartilhamento para ganhar um mérito de evangelizador, e seu comentário que é muito importante para mim e para este ministério. Vamos levar Jesus e Maria através de vocês? Deus vos recompense mil vezes. Grande abraço.